Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca houve e não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Ouvir a voz de Deus Pra dar Dizendo o fim Espere um pouco Que Ele agora vai falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Pois eu sou fiel Pois eu sou fiel Pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra Sua palavra ela não vai passar Porque é mais fiel que Ele Nunca ouve e não haverá O homem te prometeu E depois se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Pois Ele sela Por Sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus completar Essa linda obra Que Ele começou Em tua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel Porque é mais fiel que Ele Nunca ouve e não haverá Mais fiel que o meu Deus Nunca ouve e jamais haverá Eu não sei o que o meu Deus E você vai passar